Olha só, o Colégio São Lucas, da UBRA, está realizando, gente, hoje uma feira de iniciação científica. São 43 projetos de alunos do sexto ano do Fundamental até o terceiro ano do Médio. Além disso, as matrículas do ano que vem começaram hoje. Vamos conferir essa reportagem, até porque hoje é dia do estudante. As feiras de iniciação científica são importantes instrumentos para a educação. Através delas, os alunos aprendem a desenvolver projetos que podem futuramente trazer benefícios para a sociedade. E é pensando nisso que o Colégio São Lucas, da Rede de Escolas da UBRA, desenvolveu mais uma feira de iniciação científica com os estudantes do sexto até o terceiro ano do Ensino Médio. Tudo isso aqui começou lá em fevereiro. E durante esses meses, os alunos desenvolveram o projeto. E hoje, eles estão expondo eles. São 43 no total. Segundo a escola, a expectativa é que durante o dia passe mais de 800 pessoas. Everton Vargas, diretor do colégio, ressaltou a importância dos alunos olharem para além dos muros da escola. O nosso objetivo com a FIC é que eles extrapolem os muros da escola. Que eles saiam da escola, busquem na sociedade, identificar problemas e auxiliem na resolução. Então, que eles tragam propostas, que eles façam intervenções, que eles conversem também com seus pais, com os familiares. E aí, por isso que, apesar de se chamar feira de iniciação científica, traz projetos de todas as áreas do conhecimento. Então, nós temos projetos voltados para as áreas de ciências humanas, de ciências da natureza, de linguagens, de matemática. Enfim, todas as áreas são contempladas porque é o próprio aluno, com o seu protagonismo, que escolhe o projeto que ele vai fazer. E aí, apresenta, então, de acordo com os seus estudos e com o professor que tem aquela afinidade, que conhece o tema. Então, os professores também acompanharam os seus alunos e têm um papel fundamental na conclusão desses trabalhos. E são diversos assuntos mesmo, que englobam saúde da mulher, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, apadriamento de animais, enfim, vários. A gente viu que muitas mulheres acabavam se assustando quando falavam menstruação. A gente foi na Feicom, muitas mulheres, quando a gente apresentava, acabam fugindo do trabalho, não querendo falar sobre. Até aqui na escola a gente viu, né, algo novo, porque é sempre falando sobre temáticas mais amplas. Aí a gente decidiu fazer sobre para ajudar outras mulheres, porque querendo ou não é um tabu. Então, eu sempre reparei nesse problema. Quando eu ando de ônibus, eu sempre reparei nos problemas de ter muito cigarro em volta. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre achei feio, tanto a utilização do cigarro, principalmente esteticamente. Eu penso mais lá esteticamente. É uma coisa muito feia tu andar entre o meio dos cigarros. E é uma coisa que cansa, sabe? Não é um aviso que deve ser desde o início a população já seguir. É um lixo, né, que deveria ser descartado corretamente. Para os estudantes, essa é uma oportunidade para melhorar a comunicação e ajudar a comunidade. É uma oportunidade, assim, incrível, porque vai acrescentando no nosso currículo escolar. A gente vai aprendendo a falar, a conseguir conversar mais, aprendendo com os outros projetos também, além do nosso. É muito bom, né, porque a gente consegue apresentar o nosso projeto, mostrar para as pessoas que elas também conseguem pensar sobre isso, ver alternativas que elas podem mudar na cidade de vocês e com um pequeno movimento que nem a gente colocou apenas um, né, o nosso projeto é bem simples, elas podem fazer essa mudança e começando pela escola também é muito legal, porque a gente consegue acessar muitas pessoas com isso e, talvez, no futuro, ampliar o projeto. Durante o evento, também aconteceu a abertura das matrículas do ano que vem. Atualmente, o colégio possui cerca de 600 alunos. A feira de iniciação científica segue também durante a tarde e é aberta ao público. A comunidade está convidada a vir visitá-los. Muitos pais circulam por aqui para ver os projetos de seus filhos, pais que contribuíram, que auxiliaram também nesses projetos. E também, no turno da tarde, principalmente, os pais, os familiares, vêm para assistir também, para prestigiar o trabalho e a conclusão dos projetos de seus filhos. Muito bacana esse projeto, essa feira de iniciação científica lá do Colégio São Lucas, até porque estimula também ali os alunos a procurarem soluções para os problemas que a gente tem, né, na nossa volta aí hoje em dia. Muito bacana mesmo. Parabéns, pessoal lá do Colégio São Lucas. Vários projetos, várias ideias muito bacanas aí que a gente pôde mostrar, que a Suelen trouxe para a gente aí nessa sexta-feira na reportagem. reportagem.